Hello, class! Hello, quinto ano! Good afternoon! Eu acabei de dar aula para o quinto ano no Zoom e vou gravar a videoaula para quem não pôde participar, ok? Nós estamos na página 51 do book, page 51, page 51, 51 do book, ok? Tem algumas explicações aí sobre os números ainda, tá? Nós estamos trabalhando, vimos os números cardinais, os números ordinais e agora nós vamos ver maneiras de escrever datas, anos, ainda envolvendo os números, tá? Ok? Então, aqui a Mila pergunta Qual é a data hoje? Qual é o dia hoje? Quando ela fala de data, ela se refere a mês, se refere ao dia e ao ano, tá? Completo. Aí a Ayumi responde It's September, third, to end, thirteen, tá? Veja que ela responde O mês de setembro O dia, em inglês, é de forma ordinal, tá? Em português, nós falamos três Três de setembro, de forma cardinal Mas em inglês, é de forma ordinal É o terceiro dia do mês de setembro do ano de 2013 Toda vez que aparecer a letrinha, as duas letrinhas Deixa eu colocar aqui pra vocês Toda vez que vocês verem um número com as letrinhas Em cima S, T, R, D, N, D, R, T, H É um número ordinal É um número ordinal Look Olhem Então não é três Se fosse três, eu falaria three One, two, three De forma cardinal Como apareceram as duas letrinhas lá em cima, R, D Eu tenho que falar de forma ordinal Terceiro Terceiro dia de setembro do ano de 2013 Ok? Aí a gente tem duas palavrinhas importantes aqui O on e o in E aí o book traz essa explicação pra gente Eu uso o on On Antes Before significa antes Tá? Pega o seu lápis Puxa uma setinha E anota aí como eu fiz aqui Antes Então eu uso o on Before dates Antes das datas Aí ele traz o exemplo My birthday is on January 1st Tá? O meu aniversário é o dia primeiro de janeiro Não é o dia um É dia primeiro Porque ele usa a letrinha lá em cima S e T Então é de forma ordinal Meu aniversário é dia primeiro de janeiro Qual é o foco? Eu circulei pra vocês Ele mencionou o mês E mencionou o dia Então é uma data Antes da data Eu vou usar on Agora Antes dos dias da semana Before days of the week Todos os sete dias da semana School starts on Monday As aulas Né? A escola começa na segunda Monday Reparem que Ele usou on Por quê? Eu sempre vou usar on Antes de dia da semana Tá? Então antes das datas E antes do dia da semana Eu uso on Tá? Uma outra coisa também Que eu quero que vocês reparem O mês Está escrito com letra A primeira letra maiúscula O dia da semana Está escrito com a primeira letra maiúscula Isso é uma regra em inglês Tá? O mês aqui embaixo May Também está escrito com a primeira letra maiúscula Então sempre escreva Mês E dia da semana com letra A primeira letra maiúscula Tá bom? Agora a gente tem o in Quando que eu uso in? Antes Before months Antes dos meses Paulo's birthday is in May O aniversário do Paulo É em maio Qual é o meu foco aqui? É o mês É o mês que o Paulo Faz aniversário Então antes do mês Eu uso in E before years Antes dos anos My next birthday is in Twenty Thirteen O meu próximo aniversário É Será, né É em 2013 Tá? O meu foco aqui É o ano Dois mil e treze Twenty Thirteen Então antes do ano Eu uso in Tá? Eu não vou Isso É somente Pra que vocês aprendam Tá? Não se preocupem Por enquanto Com detalhes Tá? Mas é importante Que vocês Percebam Essas diferenças Desde já No quinto ano Tá bom? Agora Nós vamos falar Sobre os anos A Mila pergunta aqui How can we read The years in English? Como que eu posso escrever Os números em inglês? Tá? A gente sempre tem Dois números Antes do Dois mil Antes de dois mil A gente sempre Tem dois números Tá? Muito bem O que que eu fiz Pra vocês tentarem Pra tentar Como dica Né? Pra tentar auxiliar Eu coloquei Eu dividi os números No meio Vocês estão vendo Que eu coloquei Uma linha Dividindo Pensem nos números De forma dividida O primeiro Vem esse número Do lado de cá E depois Do lado de cá Então aqui Como que é o Dezenove em inglês? Nineteen Então nós temos aqui Nineteen Tá? E a família Do cem? Porque é a família Do novecentos aqui Certo? A família do cem É hundred Que nós aprendemos Que nós aprendemos Na tabela Se você quiser olhar A tabela Dos números Ordinais Volta lá Na página Quarenta e oito Tá? Volta Na página Quarenta e oito Se você tiver dúvida Nós aprendemos Que a família Do cem É hundred A família Do cem É hundred Tá? Oh my gosh É Na página Quarenta e seis Na página Quarenta e seis I'm so sorry Na página Quarenta e seis Nós temos Os números Ordinais Tá bom? Então o número cem Nós aprendemos O one hundred E a família Do cem Eu tenho a família Do novecentos Do mil Mais novecentos Né? Então Fica Nineteen Hundred Tá? Agora aqui Mil novecentos e sete Nineteen Ou seven Gente Esse ou É uma regra Não conheço Uma explicação Tá? Posso tentar descobrir E vou tentar descobrir Mas O que eu coloquei Aqui em cima De exemplo Na aula do zoom Do Do mil novecentos e um Até o mil novecentos e nove Tá? Do mil novecentos e um Até o mil novecentos e nove Nós vamos escrever Dessa forma Então Dividindo o meio Como que é o dezenove? Nineteen Ou Seven Aí eu coloquei aqui Ó Mil novecentos e três Nineteen Ou Three E se fosse mil novecentos e dois Nineteen Ou two Mil novecentos e quatro Nineteen Ou four Assim por diante Do mil novecentos e um Deixa eu colocar aqui pra vocês Vou colocar aqui Aqui embaixo pra vocês Ó Do mil novecentos e um Até mil novecentos e nove Deixa eu puxar aqui pra vocês Gente Gente esse até em inglês É until Tá? Do mil novecentos e um Até o mil novecentos e nove Eu vou usar esse ou aqui Tá bom? Na família do mil novecentos Tá? Aí nós temos aqui ó Mil novecentos e quarenta e cinco Divide o número no meio E pensa de forma separada Como é que eu falo dezenove Nineteen Como eu falo quarenta e cinco Forte Five Esses números estão Nós estamos falando Voltamos aos números Cardinais Os números De maneira Como vocês aprendem Desde o começo Tá? Ano A gente fala de forma cardinal Tá? Mil novecentos e quarenta e cinco Então fica Nineteen Forte Five E o aqui Dois mil Se você volta lá na página quarenta e seis Tá? No quadro da página quarenta e seis Você vai ver Que a família do mil É thousand Né? Um mil É thousand Então one thousand Então dois mil Two thousand E o três mil Three thousand Quatro mil Four thousand Assim por diante Certo? É Eu vou colocar pra vocês aqui Essa observação Olhar o quadro Aqui eu vou colocar essa observação Olhar o quadro Da página Quarenta e seis Com Os números Oh my gosh Just a minute Deixa eu conferir aqui Pra não Escrever nada errado Pra vocês Na página quarenta e seis São os números cardinais Com os números cardinais Tá bom? Vou colocar aqui pra vocês Que isso é importante Tá? Se esqueceu Volta lá E confere a página Muito bem Então dois mil Two thousand E dois mil e seis Ele traz como Two thousand And six Two thousand And six Porque ele fala pra gente Que Aqui olha o Paulo Trazendo essa informação Sempre Serão sempre dois números Antes do Antes do dois mil Before É antes Antes do dois mil Temos sempre dois números Então aqui Me perguntaram Por que a gente Não pode usar Ou É uma boa pergunta Eu preciso consultar E vou pesquisar Vou conversar Com meu professor Da cultura inglesa Pra verificar se Seria errado Escrever Two thousand Como aqui Eu acredito Que é porque nós estamos usando A família Do dois mil Two thousand and six Né Que é o vinte Só que a gente Nós estamos usando A família Do dois mil Two thousand Tá E aí a gente Não usa o ou A gente coloca o and And E que número Que vem depois Six Então por exemplo Dois mil e set Seria Two thousand And seven Dois mil e oito Two thousand And eight Tá Porque nós estamos usando A família do dois mil Tá Agora aqui em cima Nós não estamos usando A família Do mil Que é hundred Nós não estamos usando Nós estamos Dividindo o número Em dois E aqui não Então reparem Que existem formas diferentes De escrever os números Olha aqui Dois mil e dez Olha só Tenho duas formas De escrever A primeira É a mais fácil Pra mim E eu acredito Que seja a mais fácil Pra vocês Nos exercícios Divide o número Em dois Como que eu falo Vinte Twent Como que eu falo Dez Ten Então fica Twent Ten Agora eu posso Falar Two thousand And ten Eu posso usar Família Tá E uma dúvida Que me surgiu Que eu vou perguntar Pro meu professor Realmente Porque eu faço A aula na cultura Inglesa Para professores E eu nunca parei Para pensar nisso Se a gente Poderia usar Por exemplo Aqui A família Do mil Que ficaria De repente Ah Eu já sei É porque Dezenove É Nineteen É Nineteen Se fosse O Twenty Aí já seria Two thousand É porque É Nineteen O número que eu tenho É dezenove Tá Não existe Outra maneira Eu não poderia Me perguntaram Se eu não poderia Colocar o O aqui Entendeu Surgiu Surgiu Essa dúvida Eu vou Verificar Essa informação E vou Trazer Na próxima Aula Mas But Don't worry Não se Preocupem Eu quero Que vocês Num primeiro Momento Entendam Assim Vão Se Acostumando A ver Os números Em inglês E para isso Nós vamos Treinar Com os exercícios Tá Então nós fizemos O exercício Da página 52 Fifty Two Onde nós What's the date Qual é a data Eu tenho que escrever A data completa Date Deixa eu tirar Esse S daqui Date Que é o dia Na verdade É o contrário Vamos corrigir A fórmula Em inglês Primeiro vem o mês Month Plus Depois vem o day Como ordinal number Porque o dia Tem que ser De forma ordinal Plus year Mais o ano Essa é a fórmula Tá Primeiro vem o mês Depois vem o dia Número ordinal E o ano Então olha o calendário Se eu fosse falar em português Seria dia 3 De janeiro De 2003 Só que em inglês Inverte É tudo o contrário Então a gente usa It's Qual é o mês? January Qual é o dia? É terceiro Porque a gente tem que escrever E pensar o dia Eu só conferir Se é a página 48 Oito mesmo Isso Ok Então vamos lá It's January Como é que eu falo terceiro? É third Né? É third Se escreve é third Tá Então é o número 3 Qual é o número Quais são as duas letrinhas finais Que vão lá em cima? O R e o D Porque se você olhar no quadro É third Tá? Vou escrever aqui Só Ó Vou escrever aqui embaixo Pra vocês visualizarem 3 é third Vou escrever com letra minúscula Third Certo? Volta lá no quadro da página 48 Pra gente conferir Quais são as duas letrinhas Que aparecem aqui? R e D Então são as duas letrinhas Que eu coloco lá em cima R e D É em cima, tá gente? A maneira de escrever correta Aí eu ponho uma vírgula E menciono o ano Qual é o ano? 2003 Tá? Só que vamos aprender E treinar os anos em inglês 2003 Volta lá Como é que eu posso falar 2003? Aqui 2003 2003 2003 Tá? 2003 Na letra B Ah, outra coisa Se você está escrevendo Com letra cursiva Tá? A letra de mão O mês tem que ser Com a primeira letra maiúscula Tá? Ok? Aqui É o décimo dia de abril Do ano de 2005 It's April Primeiro vem o mês Décimo É Tenth Tenth Se você olhar no quadro da página 48 Vou escrever pra vocês aqui Tenth Tá? Décimo Qual é a letrinha? As duas últimas Th Th Então é Th Que fica lá em cima A gente chama de sobrescrito Tá? Lá em cima E o ano? Vírgula Pra separar E o ano? 2005 2005 2005 Ok? And here It's July Que é o mês É o vigésimo dia do mês de julho do ano de 2010 July It's July Como é que eu Como é que eu É vigésimo Vigésimo Twentieth Vou escrever pra vocês Twentieth Twentieth Qual é a letrinha? As duas letrinhas TH Então eu uso TH lá em cima Vírgula Qual é o ano? 2010 Agora eu posso falar Twent Ten Volta lá em cima Olha aqui 2010 Twentieth Eu posso falar Two thousand And ten Two Também No problem Existem duas formas de falar o número O ano, né? E aqui Trigésimo Primeiro dia Do mês de dezembro Do ano de 2011 It's December Aqui Trigésimo Primeiro Aí a gente tem que lembrar que Quando vem a família do número ordinal Do vinte, trinta, quarenta, cinquenta Assim por diante Que eu expliquei bastante pra vocês O primeiro A gente divide o número no meio O primeiro é de forma cardinal Como é que eu falo trinta em inglês? Third Como é que eu E o segundo é de forma ordinal Como é que eu falo? First Twenty First Qual é a letrinha? É do número ordinal, tá? Então fica trinta e um ST Vígula e o ano 2011 Divide ele no meio Twent Eleven Ok, class? Eu sei que parece um bicho de sete cabeças Quem tem facilidade com matemática Entende melhor Quem tem dificuldades com matemática e números Tem mais dificuldade pra compreender aqui também em inglês, tá? Mas nós vamos fazer os exercícios pra treinar Na prova Eu não vou pedir detalhes minuciosos dos números Fiquem tranquilos Agora Esse exercício aqui Que eu deixei de homework Lição de casa Pra vocês tentarem escrever os números em inglês Por extenso Sozinhos Eu quero que vocês treinem Tá? Olhando no quadro Da página 51 Tá? E tentem fazer sozinhos Lembrando que vocês podem dividir o número no meio Tá? Divide ele no meio aqui Oh my gosh Não consegui colocar a minha divisão Vou pegar ela lá em cima No problem Aqui eu copio e colo Que fica mais fácil Copio e colo Tá? Pensa no número Desta maneira Dividindo ele no meio Pra ficar mais fácil pra vocês Lembrando que quando tem 01 02 03 Tem uma maneira diferente de escrever Aí você precisa olhar lá no quadro Tá? Vou fazer o primeiro com vocês Tá? 1972 Ok Eu tenho 19 Que é 19 E 72 72 Certo? De forma cardinal 19 Então façam dessa maneira Pensem Como se fossem Dividindo Tá? Como se fossem duas partes Tá bom? Na próxima aula Nós vamos corrigir juntos Ok? Thank you class God bless you Bye bye Até a próxima aula Se Deus quiser Bye bye Tchau, tchau.